Bom, vamos ver então alguns exemplos fazendo aquelas operações básicas agora em cima de matrizes, tá? Então, a leitura, por exemplo, de matrizes, como eu disse antes, sempre depende exatamente do problema, né? Do enunciado, do que você está tentando lidar. Mas como eu disse, é bem comum que os elementos sejam dados por linha. Primeiro você vai ver todos os elementos da linha antes da próxima, né? E aí se você estiver falando de uma linguagem de programação, vai estar bem mais claro ainda como é que vai ser dada essa entrada. Então, eu vou deixar isso para a próxima aula, porque a gente vai ver em Python, né? Em algoritmos aqui, o que a gente vai supor em geral é que primeiro eu vou receber a quantidade total de linhas e a quantidade total de colunas, tá? Para eu poder saber exatamente aí quantos valores eu tenho que ler. Então, naquele mesmo esquema que a gente fez antes em vetores, eu preciso declarar o total mesmo, né? O tamanho pré-definido da minha matriz. Então, eu estou dizendo que na primeira dimensão eu posso ter no máximo mil valores, né? E na segunda também. Então, este n linhas e n colunas que está aqui com certeza são valores menores ou iguais a mil, tá? Não pode ser maior do que isso. Feito isso, então, eu vou variar para todas as linhas, para todas as colunas, né? Então, nesta ordem, os meus laços alinhados nessa ordem, que é para eu poder acessar todas as posições possíveis mesmo, né? Todas as combinações de L com C que eu possa ter. E aí eu faço a leitura daquela posição específica, naquela linha e naquela coluna, certo? Mas, então, escrever dessa forma, o que eu estou dizendo é, primeiro eu vou ler todos os valores da primeira linha, para só depois eu ler os valores da segunda linha, né? Então, para cada valor de L, primeiro você lê todas as colunas daquela linha, daquele L. Depois você vai para o próximo L, certo? Uma vez que você tenha lido a sua matriz, né? O problema que você vai ter que resolver, aí a forma como você vai acessar ela vai variar, brutalmente mesmo, tá? Por que eu estou falando isso, né? Para que a gente não fique com esse pensamento de que sempre vai ser assim, né? Sempre eu vou variar o valor da linha e aí dentro eu vou ter um laço variando nos valores da coluna. Não é verdade, tá? A menos da questão da leitura. Aí, realmente, 99% das vezes é assim que vai ser a leitura. A impressão também costuma ser por linhas. Por quê? Porque aí a gente consegue fazer a impressão daquela, parecido com aquela forma da representação gráfica que eu mostrei. Primeiro eu vou colocar aqui todos os valores da primeira linha, pula a linha, vai e escreve todos os valores da segunda. Então, é como se a gente estivesse escrevendo justamente naquela representação gráfica do quadradinho, né? Cheio de quadradinhos, como se fosse um grid. E aí, para fazer isso, a gente também tem que, primeiro, fazer um laço variando para todas as linhas. E aí, interno a ele, eu faço variação da coluna, né? Então, primeiro eu vou escrever todas as colunas da linha L, para só depois escrever todas as colunas da linha L mais 1. Eu coloquei essa segunda linha aqui, só realmente para deixar bem explícito, olha. Neste, quando a gente está dentro do laço mais externo aqui, eu estou fazendo algo referente à primeira linha. Desculpa, a uma certa linha específica, né? Cujo valor está na variável L. Então, eu vou escrever a linha L toda primeiro, né? Para só depois a gente ter mais uma próxima linha. Em geral, isso aqui não vai ter, né? A gente vai só fazer realmente essa escrita daquela posição na linha L, coluna C, tá? Na operação de busca, também faz sentido. Eu tenho uma estrutura de dados, né? Eu tenho um monte de informação ser armazenada ali, eu quero buscar alguma coisa. Então, dado uma matriz bidimensional e um elemento K, eu quero saber se K está armazenado ali. Olha, então uma forma que a gente pode fazer, se ela é bidimensional, então a gente vai ficar sempre representando dessa forma, né? Se ela é bidimensional, como que eu posso fazer para procurar se o K está aqui? Isso é uma coisa que eu posso fazer na ordem que eu quiser. O importante é que eu realmente acesse todas essas posições, né? Então, se eu quisesse acessar essas posições em uma ordem aleatória aqui, tudo bem. Contanto que eu garantisse que eu estaria acessando todas elas para ver, uma vez que eu tenho essa posição, né? Eu posso verificar se ele é igual ao K ou não, né? O importante, então, é a gente conseguir, de alguma forma, acessar todas as posições. Então, a forma mais simples que a gente teria de acessar todas as posições mesmo, né? Seria daquela forma como foi feita a leitura. Porque ali a gente também acessa todas as posições, tá? Então, para todas as linhas que eu tiver e para todas as colunas que eu tiver, né? Então, um laço alinhado para fazer essa combinação de todas as linhas com todas as colunas. Se aquele valor que está naquela posição é desse E igual à chave que eu recebi, então devolve, por exemplo, aquela linha e aquela coluna, né? Um indicativo ali das posições onde aquela chave está. Se não, só depois que o laço que percorreu todas as linhas acabar, né? Eu posso devolver, por exemplo, menos 1 e menos 1 para indicar que não tem, tá? Então, essa é uma escolha que eu fiz, né? De como indicar que não tem. Porque esse meu algoritmo aqui, meu, eu estou imaginando que eu estou fazendo uma função, né? Por isso que tem o devolve aqui dentro. Se existir, eu vou devolver duas posições válidas, né? Se não existir, eu preciso ainda devolver duas coisas, dois números inteiros. Eu não posso uma hora devolver o inteiro, uma outra hora devolver uma string, né? E coisas assim. Por isso que eu escolhi devolver duas coisas também. Só que são dois valores negativos, né? Então, posições inválidas aqui. Então, mas essa é uma das formas mais simples, portanto, de acessar todos os valores da minha matriz. Eu poderia também acessar todos os valores invertendo a ordem dos dois laços. Eu ainda estaria olhando para todas as posições. Porque eu estou variando em todas as colunas e com esse laço alinhado, eu estou variando em todas as linhas e fazendo a combinação, né? Então, com esses dois laços alinhados, se eu olhar para o parzinho LC, eles vão estar valendo todos os valores possíveis válidos, né? De acesso para o primeiro índice e acesso para o segundo. Por isso que eu posso usar e ainda continuar acessando essa posição, né? Então, é aquela coisa, né? Tudo bem que eu estou fazendo na ordem contrária, né? Primeiro variando nas colunas e depois variando nas linhas. Mas se eu sei que a variável C serve para acessar o segundo índice, eu vou usar ela aqui no segundo índice. Então, visualmente, o laço anterior que a gente viu está acessando cada um desses elementos dessa forma. Primeiro eu acesso todos da primeira linha, comparando sempre com a chave. Este laço de agora também está acessando todas as posições, mas primeiro ele está verificando todos da primeira coluna e depois ele vai para a segunda coluna, certo? Então, no fim, a gente ainda está varrendo todos os elementos da matriz. Só estou fazendo isso em uma ordem diferente, tá? É a mesma coisa em vetor, né? A gente não é obrigado sempre a fazer um for e ir variando de zero até n menos 1 para acessar todas as posições do vetor. Posso fazer de n menos 1 para zero. Aqui eu também poderia ter feito isso, né? Para o C variando, então, de n colunas menos 1 até zero, com o C sendo decrementado, e deixo o L assim mesmo, incrementando. Tudo bem, também estaria acessando todas as posições da minha matriz. Só que agora eu estaria acessando todos os valores lá da última coluna, para depois acessar todos os valores da penúltima coluna e assim por diante. Então, tudo vai depender realmente do problema que você tem em mãos. Um outro tipo de acesso interessante é acessar só uma linha, só uma coluna ou só uma diagonal da sua matriz. Então, aqui eu até coloquei como esse exemplo, como uma forma de busca na diagonal, mas poderia ser qualquer outro problema que você precisaria acessar, né? Só uma diagonal, só uma linha, só uma coluna. Agora aqui a gente tem uma matriz que é quadrada bidimensional. Então, se o exercício fala para você que o problema, né? Se fala para você que a matriz é quadrada, é porque ela tem n linhas e n colunas também, né? Então, aqui 5 por 5, por exemplo. Então, seria um problema onde eu não precisaria de uma variável n linhas e n colunas, porque elas duas seriam iguais, né? Seria até desnecessário ter as duas. Eu poderia ter só uma variável n. Vai indicar tanto o valor para acessar as linhas, quanto os valores para acessar as colunas. Então, agora que ela é quadrada, faz sentido a gente falar de diagonal. Não faz tanto sentido a gente falar de diagonal em uma matriz que não é quadrada. Então, esse problema está pedindo para a gente procurar por um elemento K na diagonal dessa matriz. Bom, a diagonal é justamente esses valores que estão aqui. Essa é a diagonal principal, né? A diagonal secundária estaria aqui. Mas na diagonal, se eu falei só diagonal, estou provavelmente falando da diagonal principal. Então, eu quero saber se o meu valor K está em alguma dessas posições. Bom, se a gente observar aqui, né? Como são os índices. Então, 0, 1, 2, 3, 4. Essas são as nossas linhas, essas são as nossas colunas. O primeiro valor da diagonal está na posição 0, 0. O segundo valor da diagonal está na posição 1, 1. O terceiro está na posição 2, 2. Então, de forma geral, qualquer valor de diagonal está nas posições i, i. Então, com isso, a gente vê que para estar na diagonal, o acesso aqui, os índices, né? Tem que ser iguais. A gente poderia, então, fazer laços aqui, né? Para ir variando, então, de 0 até n menos 1. Então, supondo que n é a quantidade de linhas que a gente tem. I, para o j, variando também de 0 até n menos 1, porque a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Aqui eu verifico, olha, se i for igual a j, então, é um valor que está na diagonal, né? É uma posição, estou falando de uma posição que está na diagonal. Além disso, então, se eu acessar essa posição, então, na posição i, j, e ela for igual à chave que eu recebi, encontrei, né? E aí, eu posso, por exemplo, fazer um devolve aqui, se eu estiver dentro de uma função, né? Devolve, então, as posições i e j. E só depois de tudo, se não existir, eu devolvo, então, as posições menos 1 e menos 1. O que está acontecendo aqui, né? Eu estou percorrendo a matriz por inteiro, né? Como a gente já viu, esses dois laços, assim, fazem a gente percorrer a matriz por inteiro. Só que só quando i for igual a j é que me interessa acessar aquela posição. Por isso que eu coloquei esse teste a mais. Mas veja que há um desperdício aqui muito grande de testes que a gente está fazendo, né? De variações de valores de i e j. Imagina que a sua matriz quadrada aqui tem tamanho 1 milhão por 1 milhão. 10 elevado a 6 por 10 elevado a 6. Isso é 10 elevado a 12 posições de valores que a gente tem. Esses dois laços vão acessar essas 10 elevado a 12 posições. Mas quantos valores realmente são úteis aqui para a gente? Só 10 elevado a 6 valores. Muito menos do que 10 elevado a 12, tá? Então, a gente está falando de eu vou acessar toda essa matriz aqui, sendo que, na verdade, eu só queria um pedacinho muito menor dela, né? A gente pode melhorar aquele pedacinho de algoritmo ali drasticamente, fazendo um único laço agora, tá? Eu não tenho mais, veja, um laço alinhado. Eu não preciso de duas variáveis aqui, porque com a mesma variável i eu consigo acessar aquela posição que eu estou querendo, justamente por ela ser a mesma, por ser o mesmo valor, né? Observe que aqui eu estou falando, né, para o i variando de 0 até n linhas menos 1. Escrito dessa forma, a gente pode até ficar achando, olha, a variável i está sendo usada para acessar as linhas. Então, eu posso colocar ela aqui, né, no primeiro, na primeira dimensão. Eu sempre tenho que tomar esse cuidado, tá, gente? De, eu vou usar essa mesma variável i para acessar a segunda dimensão. Neste caso, é ok eu usar essa mesma variável, porque a segunda dimensão tem o mesmo tamanho da primeira. Né, a gente sempre tem que ter em mente que, se eu quero acessar uma posição em j, a variável j tem que estar sendo cuidado, né, para que ela só tenha valores daquela dimensão. Se a dimensão tem tamanho 100, j não pode valer mais do que 100, né? Então, neste exemplo específico, é ok. Inclusive, é por isso que eu também falei, né, que a gente pode, por exemplo, ter uma variável só para cuidar do tamanho aqui, por ser uma matriz quadrada. Mas é uma boa oportunidade para eu lembrar isso para vocês, de, é, vai ser possível, eventualmente, você usar a mesma variável para acessar várias dimensões da sua matriz, contanto que essa variável, né, seja variando no tamanho total daquela dimensão. E aí, uma vez que eu tenho, então, um valor de i, eu posso usar ele mesmo para acessar uma posição da matriz ali, verificar se é igual a chave, e eu vou devolver só isso também, porque neste contexto, né, eu estou falando da diagonal, se eu devolvo um único valor para o usuário, e está na diagonal, ele sabe que a posição é este valor sendo repetido, né, a posição é aquele mesmo valor i aparecendo duas vezes, né, poderia devolver, então, o parzinho i, i, mas ficaria meio desnecessário. Então, este é um exemplo bom para a gente ver que, dependendo do jeito que eu resolva tratar meu problema, que, né, tem várias formas diferentes de resolver o mesmo problema, algumas são bem mais custosas, tá? Então, imagina que aqui, se eu tenho uma matriz n por n, eu estou acessando aqui n ao quadrado posições para descobrir se algo está na minha diagonal, né? Aqui, eu estou acessando n posições, tá? Então, a diferença de algo que é n ao quadrado para n pode ser brutal conforme o n cresce, tá? Então, essa é a ideia justamente, se você tem um milhão, um milhão ao quadrado contra só um milhão, né, é muito menos. Outra coisa que a gente pode fazer em matriz é encontrar o maior elemento que está armazenado nela, né, que é o mesmo esquema, eu tenho um conjuntão de dados ali e eu quero fazer operações em cima dele. Fazer busca, né, encontrar elementos ali, encontrar elementos específicos, né, o maior deles, o menor deles. Como que eu faço para encontrar o maior elemento que está armazenado em uma matriz? Então, o esquema aqui é bem parecido com o que a gente já fez em vetor, né? Eu vou olhar elemento a elemento, sempre comparando com o maior que eu já tinha encontrado. Esse que eu estou olhando agora é maior do que o que eu já tinha encontrado? Esse que eu estou procurando agora, né, olhando agora é maior do que o que eu já tinha encontrado? E esse? E esse? Né? E aí, aquela mesma coisa. Se eu pudesse acessar, assim, aleatoriamente posições da minha matriz, seria uma forma, né, de percorrer a matriz inteira. Eu ainda teria que garantir que eu iria percorrer a matriz inteira. Então, do mesmo jeito que antes, a gente vai percorrer a matriz inteira, né, de uma forma bem estruturada. Eu vou percorrer, por exemplo, a primeira linha por inteiro. Cada elemento que eu estou olhando aqui, eu vou comparando. Ele é maior do que o que eu já vi antes? É maior do que o que eu já vi antes, né? E a gente vai atualizando a nossa variável que está armazenando aí o maior valor. Então, não tem muito segredo, porque a gente já viu essa abordagem antes, tá? Mas a diferença é a forma como a gente vai acessar essa estrutura, né? Então, inicialmente, o maior elemento, estou considerando como sendo o que está na posição 00 da minha matriz, que é esse elemento que está aqui no cantinho, né? E agora, para cada uma de todas as linhas, para cada uma de todas as colunas, eu vou verificar se aquele elemento que eu estou acessando agora é maior do que o maior que eu já tenho. Se for, eu atualizo o maior. Vocês devem observar aqui que o primeiro valor de L é 0, a gente vai entrar neste laço, e o primeiro valor de C vai ser 0 também. Então, a primeira vez que eu executar essa linha 4, eu vou estar acessando a posição 00 também, que eu já tinha acessado antes, né? Se vocês lembrarem lá de vetores, né, a gente fazia, então, maior recebe o vetor na posição 0, e o meu laço, eu fazia para um i variando de 1 até o final do vetor, porque eu não precisava mais acessar a posição 0. Eu só ia comparar, né, o maior agora com todas as outras posições de 1 até o final. E em vetor era bem fácil fazer isso, né, porque a gente tinha uma única dimensão, eu eliminava essa primeira posição aqui, e sobrava exatamente todas as outras. Em matriz não é muito fácil a gente fazer isso, porque o que eu precisaria fazer, né? Eu gostaria de deixar de olhar essa primeira posição 00 aqui, para poder olhar para todas as outras da primeira linha. Só que na segunda linha, eu ainda preciso olhar para todas as posições, inclusive a que está na coluna 0. Então, eu não poderia fazer aqui, por exemplo, o C começando da coluna 1, porque senão, na verdade, eu estaria ignorando a coluna 0 para todas as linhas, né? Eu também não poderia fazer o meu L começar a partir de 1, porque senão eu estaria ignorando a primeira linha para todas as colunas. Se eu começo L com o valor 1 e C com o valor 1, ignorando a primeira coluna por completo e a primeira linha por completo. Então, dependendo do jeito que você faz, pode ser válido, dependendo do problema, né? Você começar a partir da primeira linha, a partir da segunda coluna, pode ser válido, sim. Neste aqui não é, porque senão eu vou ignorar várias posições, tá? E tudo bem, então, só uma única vez, eu vou estar acessando uma posição inútil, que é a posição 00, porque eu vou estar comparando ela com ela mesma. Mas a partir daí vai dar certo, porque isso ainda vai estar me fazendo olhar para todas as outras, né? Então, eu tenho que olhar para n linhas vezes m colunas posições, e só uma delas é que está sendo realmente inútil aqui, tá? Então, tudo bem. Aqui eu resolvi trazer uma outra forma de resolver esse problema, que se baseia em usar coisas que a gente já fez para vetores. Para isso eu vou precisar olhar para o maior elemento de uma forma um pouquinho diferente, tá? Então, na abordagem anterior, eu olhei para o maior elemento da seguinte forma. Vamos olhar para todos os elementos consistentemente aqui da minha matriz, né? E o maior tem que ser o maior desses que eu olhei. Agora, eu vou olhar da seguinte forma. O maior elemento que está na minha matriz só pode ser um dentre o maior da primeira linha, o maior da segunda, o maior da terceira. Então, obtenha aqui o maior da primeira linha, que é a linha zero. Obtenha o maior da segunda linha. Obtenha o maior da terceira linha. Obtenha o maior de todas as m linhas que você tem. Dentre esses, está o maior da matriz como um todo, certo? Bom, mas então o que é o maior de uma linha? É o maior de um vetor. Já que cada linha, né? Uma vez que eu tenho acesso a uma linha, isso aqui eu disse para vocês que é um vetor, eu sei procurar o maior de um vetor. E eu, na verdade, já tenho uma função que faz isso para mim. Então, a minha abordagem aqui é reutilizar aquela função que a gente já viu antes. Como que encontra o maior de um vetor? Eu só renomeei ela aqui, né? Para não ficar muito confuso, mas então o maior de um vetor. O primeiro elemento que eu acho que é o maior da matriz vai ser o maior da primeira linha. Então, eu vou passar para a minha função que está procurando o maior de um vetor, vou passar para ela a primeira linha. Quantos elementos tem na primeira linha? Tem a quantidade de coluna, elementos. Então, esse é o tamanho do meu vetor. Encontre o maior da primeira linha. A primeira linha é um vetor, essa função encontra o maior de um vetor. Para todas as outras linhas, e agora sim eu posso excluir a primeira linha, porque eu já olhei para a primeira linha. Para todas as outras, se o maior elemento que estiver nessa linha ML agora, que também tem tamanho N colunas, se o maior elemento aqui for maior do que o maior que eu já tenho, então eu preciso atualizar o maior que eu já tenho. Ele vai receber justamente o maior dessa linha, certo? E com esse pequeno trecho aqui agora, que eu aparentemente só tenho um laço, mas a gente tem que lembrar que essa função maior do vetor também vai fazer um laço lá dentro, então eu não estou ganhando porque eu estou fazendo um laço a menos, tá, gente? Eu só estou ganhando porque eu estou literalmente escrevendo menos linhas. A abordagem continua sendo a mesma, eu vou olhar para a linha inteira, depois para outra linha inteira, depois para outra linha inteira. Só que a parte de olhar para a linha inteira está encapsulada nessa função. Eu não estou vendo o laço acontecer, mas existe um laço que está percorrendo essa linha inteira, né? Mas qual que é o lado ruim dessa abordagem que eu estou fazendo? Veja que no teste, eu estou fazendo uma chamada da função, né? Então essa... Bom, quando eu olhar para si... Então quando eu for executar isso aqui, eu vou olhar para isso, ah, é uma chamada de função, para tudo. Vai lá, executa a função, né? Ela vai devolver alguma coisa e aí você volta para cá com o que ela devolveu. Eu tenho um... Então agora eu tenho um valor, testo ele contra a variável maior, e aí para executar a linha 4, né? Se a linha 3 é o verdadeiro, o que eu vou fazer é, olha, eu preciso colocar este valor na linha 4. Ah, mas isso aqui é uma chamada de função. Para tudo, vai lá, faz a execução da função, para ela devolver um valor, e aí você tem um valor para colocar na variável. Então eu estou fazendo a mesma chamada da função duas vezes. Eu vou percorrer a linha L para descobrir quem é o maior, e depois eu vou percorrer a linha L de novo, também para descobrir quem é o maior. Estou fazendo a mesma coisa. Então, na verdade, por mais que essa abordagem pareça ser a mesma do que eu fiz antes, né? Por quê? Porque eu estou percorrendo linha por linha, né? Então eu vou percorrer a linha 0 para encontrar quem é o maior. Isso é o que tem feito aqui na linha 1, né? A linha 1 do código. Depois eu vou percorrer essa segunda linha para descobrir quem é o maior. Se ele for maior do que o maior que eu tenho até o momento, eu vou percorrer essa linha de novo para descobrir e poder colocar na variável maior aqui na linha 4 do meu algoritmo. Então, no fundo, cada uma dessas linhas da minha matriz estão sendo percorridas duas vezes, né? A partir da linha 1 aqui. Eu vou percorrer essa linha duas vezes, potencialmente, né? Só vou realmente percorrer se ela for maior do que o maior até o momento, o que é bem possível. Na abordagem anterior aqui, cada uma dessas linhas estava sendo percorrida uma única vez. Então, parece que eu piorei a situação. Como que eu arrumo isso, né? Olha, o que eu posso fazer é eu vou fazer uma única chamada para essa função, porque o problema está sendo a fazer duas chamadas. Então, antes de mais nada, descobre quem é o maior dessa linha fazendo a chamada para a sua função. Armazena isso numa variável. Uma vez que você tem isso armazenado em uma variável, você não vai mais fazer chamada de função. Está ali naquela variável, tá? Então, para cada linha que eu tenho, descobre quem é o maior e usa ele para fazer o teste. Usa ele para fazer a atribuição. Não faz mais chamada de função ali. Então, é uma coisa que a gente precisa controlar também. Por mais que fique tentador fazer essa versão aqui, porque eu só tenho quatro linhas, ela é muito ruim. Essa daqui fica bem melhor, porque eu não estou fazendo chamada de função à toa, tá? Função serve justamente para quando você chamar, ela vai te devolver uma coisa. Se você chamar de novo, ela vai te devolver aquilo também. Não tem por que você, então, ficar fazendo várias chamadas. Salva o valor que ela te devolve uma vez e pronto, usa ele. Isso só não vai ser verdade quando a gente tiver funções que a gente diz que não são determinísticas, que são funções que, lá dentro, em algum momento, elas pedem para que um valor aleatório seja gerado. E aí pode ser perigoso fazer isso. Mas não é o caso dessa. Eu só estou percorrendo o conteúdo de um vetor. Esse vetor não vai mudar até a próxima vez que eu for fazer essa mesma execução aqui, né? Então, essa abordagem realmente, o que tiver voltado aqui, né? Sendo devolvido nessa chamada, vai ser a mesma coisa que vai ser devolvido aqui. Então, eu só estou sendo inútil realmente a fazer duas chamadas. Tá bom?